Quem ousa perturbar o meu sono? É, sou eu. Ok, eu vou te conceder um desejo, mas apenas um desejo. Faça seu pedido. Eu queria as skins de CS mais tops. Muito bem, basta acessar easyskins.com, tentar a sua sorte e inevitavelmente você vai ganhar. Use com sabedoria. Mano, eu acho que é herói aqui, velho. Jota. É, aqui vai, não vai, vai, não vai. Fica aquela decisão. Vai demorar pra ir. Ligue é intancável, velho. Beleza, ó. O reteio tá indo, tá indo, ó. Tamo ganhando espaço. Se vai ganhar ou não, aí já é outra coisa, mas tô gostando da velocidade, ó. Velocidade. Olha aí que beleza. Por que que não é assim sempre, porra? Caraca! Bota velocidade, Apocão. Eu tô falando, Apocão. Mano, correndo, fazendo bomba. Os caras sabendo de onde tá vindo e perde, velho. Não parece reteik de 1.6, tá aí? É, cara. Que beleza, porra. Velocidade, porra. Espertalhão em posição, você tem que fazer os caras do bombe, que não é pra deixar entrar e plantar C4. Descubra! Entonces... Vem...